Mauli ou... What a Trap? What a Trap! Oh? Ah não, Kaleishi, vem cá, segura aqui, meu! Salve! Salve, Quebrada! Mais um domingo aqui da PGK E hoje eu tô com ninguém mais, ninguém menos do que Everton Santos E nesse domingo a gente vai gravar mais ou menos umas 4 ou 5 tracks Uma, duas, três beat meu e uma com beat do Onyx Salve Onyx, salve Itacoa E é isso! É isso! E o meu feat com o Kaleishi também que tá passando Eu não queria falar, mas já falei então fazer o quê, né? É isso! Eu fiz um flow diferenciado nessa daí, mano Mostra aí Vamos ver se encaixa de primeiro Aqui Ó Como você deixou seu cabelo assim, mano? Então, rapaziada, primeiro eu tava em casa sem fazer nada, tá ligado? Aí eu falei assim, tipo, vou inovar, né mano? Ah, deu um salve meu mano, o Tim Maia, salve o Tim Maia Aí eu falei assim, ei! Aí eu fui lá no salão e nós mandou um corte Aí eu falei assim, mano, ainda não tá da hora, tá ligado? Eu tinha raspado tudo Aí ele foi lá, descoloriu, mano Aí eu tô parecendo o Didi de Rogério, o Mbappé, o Tonzão, tá ligado? O Rodriguinho também, dos Travessas e entre vários outros seres humanos aí Que tem a ver com essa... O Belo também, obrigado por lembrar, tio Kaleishi Entre vários outros seres humanos que tem a cabeça descolorida, assim, ou é que nem a minha Bora! Estou rindo, mano É que essa vai ser uma piada aqui do react aí Mas ou você não me atenda mais, eu errei Queria voltar atrás e só sei a faltar que tu faz Seu girassol tava lá na janela Ele acabou murchando Sigo ganhando a cena da janela Ainda tô te esperando Ruas baixando Sigo ganhando a cena da janela Ainda tô te esperando Ruas vazias, solidão Moral, velho A dia é lá Calixi dos teclados 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 tudo mundo CUMP,カ, pues Yo Будriji, iê, diga! Tá gravando qual que é? Posso soltar? Eu não nasci em berço de ouro Mas meu nome é Aroprincipi, suburbano Coroa de espião, sou filho do rei Cê tá batendo de frente com o herdeiro do trono Tô com os planos de ganhar milhões E tem quem diga que eu não sou capaz É que eu nunca pensei, quero Eu quero ver minha coroa em minha família Em Dubai, é que eu lembrei dos filhos da nova morando no morro É que eu lembrei dos filhos da nova sul Corda, bamba, slack, na track é rec Dá um feedback, coisa flashback De olho no check, sem padback De jetpack, terror dos playback Ultimamente eu ando lobo solitário Admirando a fortaleza que eu mesmo construí Com luta, esforço e dedicação Cê precisa me vender, nem precisa fazer disso Público de Camaro te vendo A guerra sangrenta, a maldade na porta E você fala, entra, eita Quero ver quem peita, tem, tá Só que não contesta, muito menos testa Evite confesso Vou pegar uma cor pra você, ô senhor? Pegar um copo aqui, tá? E aí O que é isso? Vem, calma 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 Praíba Filmes Vem, calma Quem tá na voz é o santo Vem, velho Vem, velho Eu não abriu minha chave, velho Não, coloca aí Vem, na boca, sumindo Ouro me fortalece Eu posso, grudar Vem, calma Quem tá na voz é o santo Parce, eu sou um gênio, como que eu não percebi isso antes, né? A voz é o Sun, não dá, olha isso, olha isso, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Vamos ver, você quer? Não brinca com fogo, mina, se essa chama acender vou jogar gasolina, essa sua maldade eu já ganhei de prima. É, Sun Sun. Se essa chama acender vou jogar gasolina. Calma aí, vamos fazer o vídeo então, Gabriel, tá aí? Ah, vou pegar a outra aí. A mãe dela é de Volvo. Vai finalizar? Tá filmando? Tá. Salve, salve, quebrada. Salve, salve. Salve, salve. Não, a gente tá cumprimentando de novo. Tá, então, peraí, peraí. Ei, amigos da Rede Globo. Deixa eu fazer uma aluguelha assim, calma aí. Então família. É isso quebrada, esse é mais um vídeo desse domingo. Na próxima semana vai vir um save, o maluco vai destravar, esse foi o Sun que destravou. Então família, hoje a gente gravou aí bastante música, tá ligado? Acho que quatro ou cinco tracks e é isso, muito trampo. Semana que vem que vai colar aí o save, né? E eu esqueci o que que vai ter que falar. O que que vai ter que falar? Já era. Só agradece mesmo a galera que assistiu pra ficar ligado no canal. Então valeu aí todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Se você gostou, compartilha pra rapaziada ver também, tá ligado? Que fortalece o nosso trampo. E é isso, mano. Só fé. Agradece geral e forte abraço. Um salve do Tomzão. Um salve do Tomzão.